ALÔ! ALÔ! E aí seus noia, como é que cês tão? Cês tão bem? Então tá bom, eu tava pensando um bagulho aqui Eu percebi que pra gente fazer várias vozes diferentes A gente tem que fazer as caras Se a gente não faz as caras, a voz não sai Essa voz eu acho que ficou bacana Ficou bem assim, eu acho que ficou fininha Oi maizinha Ela no caso, a gente tem que colocar os nariz assim aberto Pra garganta meio pra trás, uma coisa meio bomba assim ó Mas eu consigo também uma bem fininha Pode ser você faz linha, você tem que ficar com essas coisas aqui Parece que você tá gravando no chão Ai você fica assim Oi amor, que lenda Oi gente, tudo bom? Ai cês sabem que eu tô rindo né? Ai, olha isso aqui gente Eu tô rindo Uh, sarabim, bim, bim Quero que você aprenda a falar as coisas direito pra mim, tá bom? Ah, Celéia, bloa Eu acho isso muito errado Aqui também parece que eu tenho a liga-precha Ah Oi gente, tudo bom? Uh, não quero que você faça isso hoje Procureando, né? Onde é que ele está? Quando um cada... Cada... Cada vozinha cabe perfeitamente na cara deles Oi amor, que lenda! Olá Oh, sarabim Oh, maizinha Oh, laia bloa Eu acho bacana Já se a gente ver com seu naquinha A gente fica com aquelas voz de atendente Senhor, um minutinho que estaremos encaminhando sua ligação para o próximo setor responsável Quero saber como chega lá Chega morro Vire à direita Em seguida, vire à esquerda Uma boa tarde, muito obrigado por ter ligado aqui pelo Planeta Car System Aqui já parece com aquelas velhas Ah Imagina aí, você não quer aprender não Ah Mua 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 Em 200 metros Você chegará ao seu destino Então é isso Se você gostou, clique em gostei Você pode se inscrever Você pode me seguir nas redes sociais Foi um prazer tê-los aqui conosco, senhora Senhor O Diário de Pelando te agradece Uma boa tarde Tchau Tchau